Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do amor que voltou aos medicamentos do Ministério da Saúde. Olha só quanto amor que tem lá, né? A licitação para a tal da imunoglobulina humana é uma festa. Não teve licitação porque teve dispensa de licitação. É urgente, tem que comprar agora. Tá aqui o dinheiro, compra lá e coisa e tal e não receberam o negócio. Uma outra coisa que estão falando que fizeram um contrato de 280 milhões de dólares com uma empresa que só tem uma pessoa aqui no Brasil. Eu vou explicar essas coisas aqui porque nem tudo aqui está totalmente errado. Mas ilustra bem a bagunça completa que é essa coisa de compras no Ministério da Saúde. E por que é essa bagunça completa? Essa bagunça completa porque isso permite muita roubalheira, isso dá muita margem para a roubalheira, muita facilidade de fazer corrupção e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Agradeço ao pessoal que sugeriu a notícia. Agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. A Lei de Licitações Brasileiras tem por objetivo evitar que exista desfalque, que alguém compre coisa errada ou faça corrupção e coisa e tal. Só que a lei é tão complexa que acaba tendo um fator que é o seguinte. Só quem é especialista nesse troço que consegue vender para o governo. Então, por exemplo, esse caso aqui da outra empresa, uma empresa com um funcionário só, a Goiânia Auroamed, conseguiu um contrato de 285 milhões de reais. Eu achei que fosse dólares, é reais. 285 reais no âmbito desse processo de dispensa de licitação. Acabou que ela entregou a maior parte dos frascos de imunoglobulina. Já entregou 245 deles e agora falta entregar a última parcela e coisa e tal. Mas olha só, é o que eu falo para vocês. Isso não é estranho. Essa empresa com um funcionário é a representante nacional da chinesa Nanjing, PharmaCare e coisa e tal. E isso é muito comum. Aqui no Brasil, ninguém consegue viver com esses processos do governo e coisa e tal. não só porque são complexos pra caramba, são cheios de detalhes, como, meu amigo, tem que molhar a mão de gente para isso sair. Isso não sai sem a molhação de mão. Então, no final das contas, mesmo empresas honestas, empresas do exterior, empresas aqui do Brasil mesmo, todo mundo acaba tendo que ter um representante em Brasília para fazer a venda para o governo. É sempre assim. E são empresas pequenas, né? É um consultório de consultoria que consiste em uma pessoa que conhece um monte de gente dentro do governo. Tem que conhecer. Aqui no Brasil. Ah, mas a regra diz que basta fazer isso, 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 isso. Aí você vai lá, faz isso, 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 e fica empacado o seu processo lá dentro. Faz isso, 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 e recusam o seu documento mesmo, estão tudo certos. Faz isso, 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 e o pessoal não aceita. Enfim, esquece regra. Aqui no Brasil, o que vale é o blá, 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 é o papo. É a troca de saliva. Você tem que ir lá e conversar com o cara. E aí, tem que ser alguém que conhece os caras dentro do governo. E tem um monte de empresas dessas lá em Brasília. Então, assim, esse negócio de ter empresa com uma pessoa e coisa e tal, isso não é um problema, porque é assim mesmo. Esse é o cara lá de Brasília que lucra mais do que a empresa chinesa que está vendendo a coisa para o governo, porque ele faz todo o meio do caminho ali. E, no final das contas, ele conhece o pessoal em Brasília. Se ele não estiver ali, é um cara, mas é um cara fundamental, porque se ele não estiver ali, nada acontece lá em Brasília. A verdade é essa. Isso acontece em todas as licitações de todas as empresas aqui no Brasil. Aparentemente, essa empresa que pegou uma pessoa só com um contrato grande entregou as coisas todas, entregou os frascos todos lá. Agora, tem um outro caso, que é essa outra empresa aqui, a Farma Medical, que pegou também o processo do mesmo medicamento, também com dispensa de licitação para entregar 90 mil frascos de imunoglobulina humana, só que não entregou até agora. O contrato foi firmado em abril, ele tinha um prazo até final de junho, se não me engano. Ela diz que os primeiros lotes estão disponibilizados desde o dia 13 de julho, mas que o problema seria a importação. Ou seja, a pessoa dessa empresa aqui, que tem o conhecimento com as pessoas lá, não teve dinheiro para molhar a mão do pessoal o suficiente, para bater o papo, para combinar, para fazer as coisas. Aí os documentos atrasam, o processo demora. Cara, é a cara do Brasil. Está faltando óleo na engrenagem. Óleo na engrenagem é dinheiro. Você joga dinheiro ali, que a coisa anda, né? Eles estão dizendo aqui que não pagaram nem um centavo ainda. Eu não sei. A maior parte desse processo, o pessoal tem um adiantamento, que é justamente para fazer essa parte da molhagem de mão da galera. Se não molhar a mão do pessoal, nada anda no Brasil. É impressionante. Se você acha que é de alguma outra forma, eu não sei em que país que você vive, né? Mas enfim. Então, é isso daí. É esse o problema. Comprou não sei quanto mil, 87 mil, 87 milhões sem licitação e não recebeu os remédios até agora. Segundo, diz a empresa, é porque está parado no próprio governo. Ele pediu a licença para importar os produtos lá do Emirado dos Árabes Unidos, se não me engano. E aí o pessoal sentou no negócio. Pô, como assim? Veio aqui sem nenhum óleozinho, sem nada para engrenar aqui, para fazer engrenagem e girar. Pô, então aí sentou em cima do processo. Aí agora parece que está saindo lá a questão da importação do produto. E aí deveria estar isso daí, né? Enfim. Eles estão dizendo que não, que está tudo certo, que o atraso foi por culpa do próprio Ministério da Saúde, da importação da coisa. E eu não duvido nada. É o que eu falo para vocês. É isso daí. Tem que molhar a mão. Se não molhar a mão, as coisas não andam. É assim nessa... Cara, o governo é isso. É uma máquina de fazer dinheiro para os funcionários públicos. É uma máquina de fazer licitação e a licitação dá dinheiro para os funcionários públicos. É só isso que é o governo. Se você acha que o governo está interessado em atender o paciente, curar as pessoas, dar saúde, dar educação, não. É o que eu falo para vocês. O SUS, meu amigo, o SUS, é uma máquina de fazer licitação. Isso daqui é o SUS. O SUS é isso. É uma máquina de gerar licitação, compra, dinheiro circulando, e aí o pessoal pegando um trocadinho aqui para fazer o processo andar, e não sei o que é lá, e dando mais um dinheirinho ali para o processo andar para o outro lado, e não sei o que é lá, e no final das contas todo mundo feliz. E se o paciente viver no final das contas ou não viver, meu amigo, eu não estou nem aí para isso. O objetivo do SUS é a licitação. Não tem nada além da licitação de importante no SUS. O paciente, se der, atende o cara lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E se inscrever no canal. Tchau. E aí